As arquibancadas vão ser montadas nas partes dos estacionamentos da rua 13 de maio Há uma expectativa de que passem pelo desfile pelo menos 10 mil pessoas Uma festa muito esperada após dois anos Convidamos todos que venham, traga a família, traga sua água, o protetor, seu boné Que vai ser muito bonito A secretária adjunta da Sector ainda comenta mais detalhes sobre o desfile cívico Do próximo domingo, a partir das 8 horas Depois de dois anos parado, a gente retomar isso é uma emoção Tanto para nós que realizamos, quanto para as pessoas que vão estar participando E também vamos ganhar de presente a participação da Esquadrilha da Fumaça E atenção motorista, que por conta do desfile Vão acontecer interdições importantes nas ruas aqui do centro da capital Na Afonso Pena, da Rui Barbosa até a Calógeras A interdição acontece a partir das 7 horas da manhã Desse sábado até o meio-dia de domingo E na 13 de maio, da Mato Grosso até as 7 de setembro Das 5 da madrugada, de domingo até a 1 da tarde Estão marcadas outras pequenas interdições Para a locomoção dos participantes do desfile São 50 entidades que vão participar Entre elas, o Instituto Mirim, que já no ensaio Mostra um pouco do que podemos esperar na comemoração dos 123 anos da nossa capital morena A banda que vem com novidades neste ano A banda vem muito alegre Com músicas muito alegres Para prestigiar a nossa cidade E o público estará lá presente Para assistir as nossas apresentações E claro, todos vão apreciar e se divertir E quem sabe, cantar parabéns para Campo Grande A Mato Grosso